E que é a menina costa? Essa é a movilha, essa é a fauna vida. 10 mil. 10 mil, 10 mil. E como você pode colocar? 10 mil, pode ser retirado. 100 mil, 100 mil. 100 mil, 100 mil. 100 mil. A gente vai dar uma olhada aqui onde tem o... Aqui é a parte que vai estar removido, diretamente. Mais ou menos aqui, onde está aqui. O que é isso? O que é isso? Vem dar uma olhada, é bom que tem o que está aqui na frente. Chico, oi Chico, oi